Quando precisar de ajuda, procure as visitadoras também, não fique com vergonha, não é obrigado desabafar com elas, mas elas vão fazer o encaminhamento para a rede, para o Crais, para o Creias e assim a gente vai se ajudando, não fique em silêncio, não sofra sozinho, né? Essa parceria é muito importante, vamos lá completar, né meninas, Isabela, Itaciana, muito obrigada por vocês estarem aqui, pelo trabalho de vocês, vamos lá, obrigada Obrigada Dora, queria ali, né, saudar minha família, que estão todas aqui, também prestigiando esse momento Minha família de Maceió, tá, que também é sendo acolhido, uhul, é a minha família, tá? Então gente, esse é um momento muito importante para nós, é um momento que a gente está aqui, alcançando as pessoas da cidade, alcançando as pessoas da área rural, alcançando as pessoas de outros estados também Para prestigiar esse momento de conscientização, setembro amarelo, é um mês de prevenção do suicídio E aí a gente pensa aqui no Brasil, muitas meninas e meninas, a todos estes suicidados